Hoje vamos aprender sobre como encontrar o termo geral e pankou da progressão aritmética Tosa-suretsu. Temos aqui uma progressão aritmética AN, cujo primeiro termo é A e a razão é D. O segundo termo é obtido somando-se a razão D ao primeiro termo A, ou seja, A mais D. Então, como A corresponde ao primeiro termo A1, o segundo termo será representado por A1 mais D. O terceiro termo é obtido somando-se a razão D ao segundo termo, ou seja, A mais D mais D. Então, como A mais D corresponde ao primeiro termo A2, o terceiro termo será representado por A2 mais D. O quarto termo é obtido somando-se a razão D ao terceiro termo, ou seja, A mais D mais D mais D. Então, como A mais D mais D corresponde ao primeiro termo A3, o quarto termo será representado por A3 mais D. Assim, o enésimo termo será representado por AN-1 mais D. Portanto, o termo geral da progressão aritmética será AN igual a AN-1 mais D. Então, vamos fazer o exercício. Aperte o botão Pausar para resolver o exercício. Quando terminar, aperte o botão Reproduzir e vamos verificar se está certo. Vamos verificar a resposta. A resposta dessa questão é primeiro termo 1, segundo termo 4, terceiro termo 9 e enésimo termo N ao quadrado. Acertaram a resposta? Por último, vamos recapitular esta aula. Temos aqui uma progressão aritmética AN, cujo primeiro termo é A e a razão é D. O segundo termo é obtido somando-se a razão D ao primeiro termo A, então é representado assim. O terceiro termo é obtido somando-se a razão D ao segundo termo, então é representado assim. O quarto termo é obtido somando-se a razão D ao terceiro termo, então é representado assim. Dessa forma, o enésimo termo será representado assim. Portanto, o termo geral da progressão aritmética será an igual a an-1 mais d. Terminamos aqui o estudo de hoje. Legenda Adriana Zanotto